Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações desta quarta-feira, na segunda edição do Boletim TV Universo O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro se reuniram em Brasília para alinhar as ações das forças policiais que vão atuar em conjunto no Estado Fluminense O encontro ocorreu no mesmo dia em que o Ministério da Justiça autorizou o uso de 300 integrantes da Força Nacional no Rio de Janeiro bem como 50 viaturas para atuação no Estado com o objetivo de reduzir indicadores de mortes violentas O efetivo é complementar aos 270 agentes da Polícia Rodoviária Federal e 22 veículos blindados que serão enviados ao Estado além de um veículo de resgate e um helicóptero A coordenação de ações em áreas mais conflagradas vai ficar a cargo do Rio de Janeiro, como explica o governador Cláudio Castro Nós conversamos muito, até para que não cometamos erros do passado que o que quer que façamos lá tem que ser baseado na inteligência e na investigação e por isso combinamos uma ajuda da Polícia Federal Sobretudo na questão de prisão de lideranças e de asfixia financeira Então a Polícia Federal vai trabalhar em conjunto com a Polícia Civil para que a gente possa dar andamento nessas investigações Uma pesquisa do Sebrae RJ indica que 53% dos pequenos negócios do Estado do Rio de Janeiro não realizaram qualquer novo investimento O levantamento também mostra que 77% dos pequenos negócios utilizam redes sociais, aplicativos ou internet para vender os produtos ou serviços enquanto outros 23% não utilizam essa prática Com esse panorama apresentado na pesquisa 53% seguem com dificuldades para manter o seu negócio 21% aproveitaram as mudanças implementadas para melhorias na empresa 16% estão otimistas com as oportunidades que estão surgindo e 9% acreditam que o pior já passou E assim, completamos a segunda edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais arroba tvuniverso32 Notícias do Brasil e do mundo Você acompanha a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura Eu volto amanhã para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa noite Tchau 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 Tchau